Senhoras e senhores, e não é que na Expo Grande, eu vim falando no programa inteiro, né? Você sabe que a FM 97, que é a rádio líder em audiência, tá com um stand magnífico, uma estrutura magnífica pra presentear você, ouvinte, ganhando, né, no desafio do Toro Mecânico, pares de ingressos pros shows do dia, lá no Parque Exposições, lá no Cite Coelho. E é claro que além do stand, o camarote, pessoal luxuoso, é claro, só a rádio líder em audiência pode proporcionar pra você a 97. Mais nés de LED sinalizam que a rádio líder em audiência de Campo Grande está presente em mais um ano na exposição. A FM Cidade 97 levou para a feira agropecuária o que mais sabe fazer no dia a dia, alegrar os ouvintes. O stand foi montado bem aqui, ó, num cruzamento próximo ao palco do Parque Exposições Lá no Cite Coelho. E essa é justamente a intenção, premiar, presentear e nós, locutores, conhecermos você bem de pertinho. E lembrando, pra quem visitar o stand da FM Cidade 97, vai concorrer a ingressos dos shows dos artistas que tocam na rádio, primeiro lugar, em todo lugar. Trouxe sempre essa ideia, nós sempre trouxemos para Campo Grande, para a Criçu, a nossa emissora. Há anos a gente tem essa cultura de trazer isso para os nossos clientes, nossos parceiros. E o touro mecânico foi, de fato, a sensação de quem passava pelo espaço, montado pela FM Cidade 97. E é um desafio atrás do outro touro mecânico aqui dentro do stand da 97. O Evandro trabalha conosco. Evandro, eu quero ver, hein? Tô preparado, vamos lá pra esse desafio, né? Você canta? Eu canto nas horas vagas, eu gosto, hein, meu hobby. Você trabalha como executivo de contas? Trabalho executivo de contas na Rádio Cidade. Agora montador de touro. Montador de touro também, né? Boa sorte, Evandro. Obrigado, vamos lá, né? Quanto segundo, senhoras e senhores, é o Evandro no desafio do stand da 97, Pana Quadrada. Vai! E aí, Evandro? E aí, Evandro? Eu acho que eu passei os oito segundos, né? Oito segundos? O que que deu o tempo? Quanto? Ele foi o quê? Dezesseis segundos aqui, ó. Não, não começou errado, não? Não, tá certo. Dezesseis segundos? Dezesseis. Nosso produtor agora, Matheus, Matheus, tá nervoso? Um pouquinho, né? Então segura aqui, pode deixar. Matheus que tá produzindo aqui, ó. Vai encarar o desafio do touro aqui da 97. Cachá, pode deixar que eu seguro. Vamos lá. Boa sorte, Matheus, senhoras e senhores. Desafio do touro, Pana Quadrada, vai. Vai lá, Matheus. Vai lá, Matheus. Calma aí, legal aí. Atenção. Deixa eu pegar primeiro. Vai, vai agora. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Segura, Matheus, segura. É o desafio do touro. É o desafio do touro. Matheus, tá ficando na lista. Vamos, vamos, vamos. Opa! Opa! Desafio do touro. Quantos segundos? 15.8. 15.8, Matheus. É o Evandro. Meu Deus, 15.8. É, foi menos que o Evandro não era o que esperava, né? Mas a gente tá aqui trabalhando sempre. É difícil? Caramba! E é claro que além de diversão, os ouvintes também ficaram atentos. Aos parceiros da FM Cidade 97, que puderam levar os serviços e produtos oferecidos por eles. Essa empresa de peças para máquinas pesadas foi uma delas. O comércio, localizado em Campo Grande, é referência para o Brasil inteiro. A gente já tem quase 15 anos de mercado em cima de pá carregadeira e escavadeira. Sentimos bastante dificuldade. O pessoal também nos procurando para peças de carro. Unimos duas empresas, VIP+, GS3, para atender também a linha automotiva. Quem tem pá carregadeira, linha amarela, escavadeira, temos peças em estoque. Para quem tem linha de carro, temos dois Auto Center em Campo Grande. O mascote Poupede da Cicrede Campo Grande levou também a energia e muita informação sobre economia e o papel da cooperativa para a feira do agronegócio. Hoje o Cicrede está aqui na Expo Grande com o escritório de negócios e também com o stand. E ele traz diversas linhas de oportunidades de crédito, consórcio, tanto para a pessoa física, jurídica, o nosso produtor rural, para fomentar ainda mais os seus negócios. Então o Cicrede está aqui para apoiar os dois associados que já são e os próspectos que são associados que possam vir a ser agora aqui dentro da Expo Grande. Além do stand, dentro da área de shows, a FM Cidade 97 também montou um camarote luxuoso. Durante as atrações da Expo Grande, cada pessoa podia aproveitar o buffet preparado, especialmente para a ocasião do Murano, que é referência no assunto e um dos mais requisitados do estado. Dentro do camarote, parceiros puderam acompanhar os shows de artistas que, é claro, tocam na programação da Cidade 97. Há muitos anos a gente já tem, é tradição, a gente tem esse camarote aqui de frente para o palco, uma visão sensacional para assistir o show, onde a gente recebe os nossos parceiros, nossos clientes, nossos patrocinadores e com algumas regalias a gente tenta fazer o melhor possível para atendê-los. Os artistas que estão presentes aqui na Expo Grande são todos nossos parceiros também. Hoje é Henrique e Juliano. Desde o início da carreira a gente toca eles e a gente já tem uma parceria há muito tempo com adultos, com a Crisul. É, e olha, parabéns aí à Rede MS. Lembrando, pessoal, para você visitar o stand da 97 lá na Crisul é de graça, tá bom? Vocês vão me ver muito lá. Eu quero desafiar no Toro Mecânico. Então, ó, para quem for lá no Toro Mecânico, quem ficar mais tempo em cima do bichão, pessoal, ganha um par de ingressos para o show do dia, tá bom? Para o show do dia. Parabéns, viu, Caçula. Parabéns aí ao time da 97, primeiro lugar em todo lugar.